Tem muita coisa falsificada, né, que aqui é perto da China Então, acaba que é fácil de chegar aqui as falsificações E assim, a pessoa que quiser comprar um tênis aqui, chega a ser engraçado A gente foi comprar um tênis pra nega, tava a mil e oitocentos bar Aí eu falei, não, não, deixa, quero não Aí o cara foi diminuindo o preço, diminuindo, diminuindo O tênis chegou a mil bar Ou seja, deu quase metade do preço Quase, sei lá, 40% de desconto Mas, se eu pedisse mais, ele daria mais desconto É que geralmente eu não costumo ficar pedindo desconto das coisas, não Mas aqui funciona assim, basicamente Praticamente tudo, até se você for na massagem com o final feliz aqui As mulheres, você consegue negociar até o preço ali do serviço dela Digamos assim, né Pá, geralmente ela cobra 3 mil bar pra uma caída de boca e uma meteção ali E já vi história aí de um amigo que conseguiu negociar e fez por 1.200 bar, se eu não me engano Então, porra, se cair de 3 mil bar que dá uns 450 reais pra 1.200 bar É uma diferença grande Então, se vocês virem pra cá E quiserem esse tipo de serviço Tentem negociar Que às vezes vale a pena Mas é um desconto bom Vamos agora de novo lá pro 7-11 Fazer uma refeição E vocês estão vendo ali o guardinha, na esquina A polícia É a maior corrupção que vocês vão ver aqui Você acabou de assistir um corte do meu canal principal Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição E acompanhar minha volta ao mundo